Alô, aqui sou o Clemente Magalhães, aqui ó, sumi do vlog, mas eu voltei e hoje eu vou falar sobre o Instagram, o Instagram, os likes que já já não vão existir mais. Pra muita gente já não aparece, pra mim ainda aparece, mas como esse vídeo vai ficar aqui anos e anos e anos e anos, ou seja, um dia teve likes e talvez nunca mais tenham likes visíveis no feed das pessoas. Já volto. Alô, gente, voltei. Olha só, eu ainda tô sofrendo aqui porque no meu Instagram ainda tem likes, então pessoas valem mais do que outras com likes, uma tem 9, outra tem 3 mil, enfim. O que que isso vai mudar pra gente, artista independente? Pra quê? Me diz. Qual é a resposta? Então, eu tenho a resposta. A parada é a seguinte, gente, seres humanos gostam de dar like aonde tem like. A gente gosta de ir em restaurante que tá cheio, a gente gosta de dizer que gosta de uma banda, que pessoas legais gostam, já falei sobre isso. As pessoas gostam de ser cool. Então, pra que que ela vai dar um like num conteúdo que ninguém gosta, que ninguém dá like? Aí o algoritmo também não mostra a porra da foto porque não tem like. Agora, voltamos a uma certa igualdade. Na verdade, o Instagram quer fazer isso pra justamente a gente passar a dar valor a bons conteúdos e não conteúdos que tenham likes. Muita coisa ruim tem like e muita coisa boa não é valorizada porque não tem like. Então, tem uma certa igualdade pra rolar e a gente pode recomeçar meio que do zero. Ou seja, fazendo conteúdos realmente relevantes, conteúdos realmente com propósito real para que a gente cresça no Instagram. Eu tô aqui comemorando pra caralho porque o Cleclito tá trabalhando pra caralho e tem gente que não dá like no meu conteúdo. Então, vamos dar like e vamos torcer que o YouTube também faça isso com views lá nos vídeos do YouTube. É isso, gente. Assina a porra do canal. Toca o sininho. Ah, eu tenho um sininho aqui, ó. Porra, toca o sininho. Sininho, toca. Toca o sininho. Corredor 5. Valeu. Beijo.